Oi pessoal, aqui é o Saci. Antes de se divertir com a nossa turma do folclore, já deixe o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Assim, você ajuda a manter o nosso folclore brasileiro vivo. Boa diversão! Turma do Folclore Furou, 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 furouzinha Comadre, furou, 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 furouzinha É a mãe da mata Que protege a floresta De uma árvore bela Tudo aqui ela vê Com seu cabelo longo Indiazinha do bem Brinca com os animais E um belo sorriso tem Pulou, 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 pulouzinha Comadre, pulou, 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 pulouzinha Comadre, pulou, 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 pulouzinha Comadre, pulou, 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 pulouzinha Seu cabelo é negro E seu rosto pintado Que comadre guerreira Tem um jeito arretado E quando a noite chega E todos vão dormir Ela fica atenta Zelando os que moram ali Pulou, 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 pulouzinha Comadre, pulou, 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 pulouzinha Comadre, pulou, 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 pulouzinha Comadre, pulou, 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 pulouzinha Comari, Falo, Comari, Falo, Comari Oi pessoal, aqui é o Saci. Se você se divertir com a nossa turma do folclore, já deixe o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Assim, você ajuda a manter o nosso folclore brasileiro vivo. Boa diversão!